Nesses específicos, os criminosos até que deram sorte, sabe por quê? Atiraram contra as equipes, três acabaram fugindo pra dentro de uma mata, outro que estava dirigindo o veículo acabou fugindo com o carro e por muita sorte esses acabaram não levando a pior. A gente está recebendo aqui o pessoal da CPE, carro que deveria ser abordado, mas os criminosos então decidiram sair pra mata atirando nas equipes. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Exatamente. As equipes de CPE, seguindo as diretrizes do 2º Comando Regional, em patrulhamento pelo setor Vale do Sol, parecido de Goiânia, visualizou esse veículo em alta velocidade e ao ser feita a abordagem, o indivíduo empreendeu fuga. Após isso, as equipes fizeram um cerco e quando o veículo estava no visual das equipes, os indivíduos desembarcaram, desceram do veículo, logo em seguida adentrando numa área de pasto, uma área de mato, sendo que o condutor do veículo ainda continuou em movimento. As equipes desembarcaram, fizeram o adentramento, fizeram o acompanhamento e no local foi realizado o confronto, eles revidaram a injusta agressão e posteriormente foi confirmado que o veículo que eles estavam se tratava de um veículo roubado. E aí acabaram apreendendo três armas que estavam com esses criminosos. Isso, na situação, na tentativa de abordagem, os três indivíduos vieram a óbito, foi encontrado dentro do veículo roubado um colete balístico, máscaras de palhaço e algumas situações que relacionavam eles com crimes em tempo anterior, em tempo pretérito. Lá na região em que eles atuavam, aquela região ali do Spansu, Retiro do Bosque, Planis, tudo ali na área de Aparecida. Indivíduos suspeitos ali de ter cometido vários roubos naquela área, roubos inclusive de motorista por aplicativo. Tá isso, viu? Três, né? Eu tinha confundido aqui, mas três levaram a pior, só que o que estava no carro acabou, esse levando sorte, o carro foi encontrado. Não, você não me confunde, não. Não, quem confundiu fui eu, irmão, porque eu pensei que era outro carro. Morais, você viu, né? Que eu já estou matando um pouco, não tem como... Bebe muito badido, gente.